Salve nação corintiana, aqui é o Rô Corinto trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Mano Menezes que vem treinando forte o time, principalmente na parte defensiva. Ele quer que o time marque bem e se posicione muito bem também, porque tem tomado muitos gols. E o fato é que se a gente puxar os outros treinadores anteriores, com o Lázaro teve 17 jogos, 15 gols. O Kuka, 2 jogos, 3 gols. Luxemburgo, 38 jogos, 40 gols. É demais também. E o seu próprio Mano Menezes, 3 jogos, 5 gols. Então é assim, a gente tem realmente tomado muitos gols e ele está preocupado sim na parte defensiva. E justamente está treinando muito forte. Ele para a todo instante, principalmente nos treinos. Ele simplesmente para, vai, conversa com o jogador. Ele mesmo treinou por setores na parte dos zagueiros, os laterais, os atacantes, os volantes. Conversou com cada um. Então é assim, realmente é assim. Ele está fazendo um bom trabalho, ele é muito diferente de muitos treinadores e sabe montar elenco. Esperamos aí que ele consiga realmente fazer uma grande mudança nessa data FIFA aí, porque semana que vem teremos o jogo contra o Fluminense. Bom, que o Corinthians está atrás de um lateral esquerdo, todo mundo já sabe. E o Corinthians tem 3 jogadores em pauta nesse momento. É o Iago, do time alemão Augsburg, tem 26 anos. O preço de mercado dele são 5 milhões de euros, porém o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Ou seja, podemos fazer um pré-contrato no começo do ano. O segundo jogador é o Marlon, do Cruzeiro. Tem 26 anos também, só que o contrato dele vai até o final de 2024. E fora que ainda deve ter aí uma cláusula de quebra de contrato também. Então, eu acho que não seria viável. E o outro jogador é do Argentinos Juniors, na qual jogou até contra o Corinthians, pela Libertadores. E ele tem 22 anos, o preço avaliado dele de mercado são 3 milhões e meio de euros. E que também deve ter uma cláusula de contrato para times de fora altíssima. Então, realmente, dos 3 jogadores, o mais viável eu acho que seria esse Iago aí, revelado pelo Internacional. O jogo teve 2 jogos pelo clube e já foi vendido em 2019 para o próprio Augsburg, time alemão. Bom, esperamos aí que o Corinthians consiga um lateral esquerdo antes do começo do ano, né? Seria muito interessante. Corinthians! Bom, vamos falar de Renato Augusto. Ele estava treinando separadamente do grupo, ele não estava com o grupo. Ele estava cuidando da parte de fortalecimento. Então, é assim. Como ele está 100% agora e está voltando com tudo, é muito bom. Porque o seu Mano Menezes estava pensando até em colocar o Moscardo no lugar dele. Por se tratar de um jogador que tem muita habilidade. Querendo ou não, ele também faz muitos passes de longa distância. Então, assim. Seria como um armador, né? E, assim. Querendo ou não, o Renato Augusto dentro de campo, o time tem uma postura totalmente diferente. Bom, falando em dirigente, né? Que o seu próprio Alessandro aí deixou à disposição do cargo. Sendo que ele não iria mesmo trabalhar em nenhuma das duas próximas diretorias. Tanto a oposição quanto a situação. Se a oposição ganhar, que é do Augusto Melo, já tem já um diretor executivo. E esse diretor executivo é o Rodrigo Caetano, que atua no Atlético Mineiro. É um baita de um diretor, para falar a verdade. Tanto é que até outros times quiseram tirar ele. No último mês mesmo, até o Grêmio tentou tirar ele. E o Atlético Mineiro acabou não cedendo ele. Enfim, esperamos aí que a oposição realmente ganhe. Augusto Melo consiga ganhar. E o Corinthians só tende a crescer. Porque também não vai ter amizadinha, né? Porque se a situação ganhar, eles vão querer colocar o Andrés. Então, você imagina Andrés como diretor executivo. A bagunça que vai ser. Bom, as Brabas jogam amanhã, às 5h30 da tarde, contra o América de Cali. Pelas quartas de final da Copa Libertadores. E ganhando, deve pegar o time do Internacional. Esperamos aí que as Brabas vençam aí para o goleada, né? Mas enfim, desejo um bom fim de semana a todos. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscreva. E até a próxima. Valeu, fui! Fui!